Nos Passos de Jesus A mensagem que levamos ao seu coração hoje está registrada em Gálatas, capítulo 6, versículo 4, e tem o seguinte texto Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo e não no outro. Para nossa reflexão, essa lição pelo Espírito Emmanuel, psicografada por Chico Xavier no livro Palavras de Vida Eterna, trouxe esta mensagem Tua obra Ainda mesmo que te sintas em lugar impróprio às tuas aptidões, e mesmo que as tuas atividades pareçam sem qualquer importância, Lembra-te de que a lei do Senhor te coloca presentemente na condição em que podes produzir melhor e aprender com mais segurança Tens assim a tua obra particular e intransferível na execução do plano universal de Deus Não aspires desse modo a assumir de imediato as responsabilidades daqueles que se encontram expostos à multidão Há pretexto de desempenhares mandato especial ante a providência divina A tarefa de que tem cumbis nos últimos degraus ou no plano mais obscuro do lar É de suma importância nos desígnios do Senhor A folha de papel que te sai das mãos pode ser aquela em que se grafarão palavras destinadas ao consolo de toda a comunidade E o menino que te obriga apesar das noites de insônia pode trazer consigo o trabalho de auxílio providencial a um povo inteiro A fonte que proteges em muitas ocasiões será o alimento para milhares de criaturas E a árvore que plantas dar-te-á talvez amanhã o remédio de que precises Tua obra de hoje é o serviço que o Senhor te deu hoje a realizar Faz-o do melhor modo Recordando que apesar da grandeza divina do nosso divino Mestre Foi ele um dia na terra, humilde criança, constituindo obra de abnegação e de amor Para os braços de pobre mãe Recolhida temporariamente à estrebaria, sem conforto e sem lar Se você gostou desta mensagem e ela de alguma forma tocou o seu coração Você poderá ouvi-la novamente visitando o site www.radioridejaneiro.am.br E nossas redes sociais Lá você vai encontrar outros áudios e vídeos que vão ajudar no seu crescimento espiritual Convidamos você a participar da missão de divulgação da doutrina espírita Felice é o Clube da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, construindo um mundo melhor Coração de 50 anos Coração de 50 anos